Realmente, um neném com 34 semanas e 3,1kg, é um neném que está um pouco acima, ele é um GIG, que a gente chama, é um grande paridade restacional. Uma das causas de um neném estar um pouco maior seria realmente a diabetes restacional, porque a elevação da glicose na mãe faz com que o feto também tenha os níveis de açúcar mais altos e ele fica mais hipertrofiado, e aí ele ganha mais peso, ele aumenta o líquido amniótico, mas normalmente o médico então, nesses casos, ele recomenda uma dieta, eventualmente medicação. Existe uma série de condutos que o médico pode tomar para controlar o diabetes. eventualmente, o neném, apesar de estar controlada, o neném continua ainda bem grande, porque geneticamente, ele está setado para ser uma criança grande. Pais geralmente mais, assim, que tem uma estrutura maior, vão ter filhos maiores. Eventualmente, até mães com uma estrutura até que parece ser, assim, não tão grande, tem filhos grandes porque tem algum parente lá atrás que são maiores. Então, o obstetra é que pode avaliar melhor se o neném está realmente grande porque dá alguma alteração tipo diabetes, se é porque é constitucional, ou se é porque existe uma diferença de referência na idade gestacional. Como você colocou aqui, se pode ter acontecido de erro na idade gestacional. Hoje em dia, como são feitos alguns exames de distração, é menor, esse risco é um pouco menor de ter erro na idade gestacional. Mas se você perguntar se pode, eventualmente pode acontecer. Mas é mais provável que seja ou pelo próprio tipo físico do bebê, ou realmente menos de causas tipo da diabetes gestacional. Gostou desse conteúdo? Então deixa um like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Fique ligado!